Quem dança é eles, quem lança é eles, Black Angels Solta aquele pontinho um Morro Jesus O que que não fez E se conhece O que que não fez E se um�arrete Por que que não fez Para além do seu boleto Que tome o som É isso que tem que escrever E cristal Ele gouvernement Poe no terceiro Tocando eu tô tudo para dois Ovo vai cantando e vai sambando Viva essa nega, vai ser essa nega Tem um círculo que eu tô Um relógio que não sei onde parar Na liberdade de viver a fazer da cor Veio da Bahia, pra geral, pra viver a votão Aê seleção, eu vivo dizendo Moleque do Cintas, eu sou mais subúrbio da fé Não para, dá uma reboladinha Que para, olha só pra essa menina Preparar e saia do seu comum Hoje ela marca qualquer um Não para, dá uma reboladinha Que para, olha só pra essa menina Preparar e saia do seu comum E quando eu mandar É patum Esse movimento que ela faz patum Quando ela joga vai pra trás patum Hoje ela marca qualquer um E quando eu mandar É patum Esse movimento que ela faz patum Quando ela joga vai pra trás patum Hoje ela marca qualquer um E quando eu mandar Você já sabe, né? É patum É patum Hoje eu rolei com as menina No baile nós tamo em casa Sem que rebola por cima Ela sai pra piscina em brasa Hoje eu pisei na rua pra ficar maluco E arrasta no chão Descer pra correr, filho Não é terror nem pro nosso esquadrão Ela sabe o que que é bom Arrasta aqui, arrasta aqui, arrasta no chão Arrasta aqui, arrasta aqui, arrasta Vem clicando nesse som Arrasta aqui, arrasta aqui, arrasta no chão Arrasta aqui, arrasta aqui, arrasta Quora, Groovy, Léo, Santana, Tico, volta pra arrastar Arrasta, 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 arrasta Arrasta, arrasta, arrasta Hoje se prepara pra arrastar Arrasta, 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 arrasta Arrasta, arrasta Arrasta O que é seu bicho e meu bem Desse jeitinho É J. Smith, papai Desse jogo eu não vou tá sozinho Eu vou chamar todos os contadinhos Pra assistir da minha camarote Vários bumbum que é pra me dar mais sorte Só que o combinado é o seguinte 90 minutos sem perder o pique Bola na trap e dá uma temidinha É escanteio, tá nem que nadinha Volta 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 No um delas que cai em golgola Vamo lá Vem! No trap pra frente Tra-ta-tra Tra-ta-tra No trap pra frente Tra-ta-tra Tra-tra-tra Tá tomando o facendo Alegria Vamo embora Tra-ta-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra É mesmo que mato Vamos na frente Todo morro assim Si Pá O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Eu posso cantar tão bem Fim aqui na faca cidade em um Fim aqui na faca cidade em um Eu não sou meu niggas, eu sou meu niggas Big ups, meu niggas, eu sou meu niggas Você pôs de ass, niggas, me fôs de niggas Cause I'm that nigga, 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 nigga I'm that nigga I woke up in Chris Brown's body So hot as shit, turnin' a freaky Friday But we got no choice but to turn this bitch sideways I can't believe that it's freaky Friday It's freaky Friday I'm in Chris Brown's body Time is go roaring I'm like a skin black Tipa, eu vou falar com ela Fingir que eu tô na dela Vou até falar que eu gosto dela Mas nem vou demonstrar que eu sou uma dela Que ela é toda marrota E eu tudo durão Tem o mesmo pensamento difícil de dar atenção Que ela é toda marrota E eu tudo durão Tem o mesmo pensamento difícil de dar atenção Se acha que conhece Mas não conhece não Se acha que conhece Mas não conhece não De ramo tô correndo Me lembrando de sofrer Deixa eu lá De ramo tô correndo Me lembrando de sofrer Deixa eu lá Um beijo Ninguém vai ver De ramo tô correndo Me lembrando de sofrer Deixa eu lá Um beijo Ninguém vai ver Deixa eu lá Um beijo Ninguém vai ver É o que que eu É o rd Você gosta uma gala Vai bola Vai bola Tá no meu cabeça Eu falo assim Meia volta Mexe 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 Goa rima Vai bola Tá no meu cabeça Eu falo assim Meia volta Mexe 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 Goa rima Meia mexe Eu fico nessa dança Eu fico nessa Jigig diga Jigig diga E aí Vou olhar só, dá uma cabeça, faz assim Meia volta, mexe, 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 ganha minha amiga Entra nessa dança, faz assim Novo e desce, diga, 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 diga Me mexe, entra nessa dança, faz assim Novo e desce, diga, 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 diga Música Só me diga, 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 diga. Só me diga, diga, diga. Ela é show.